é um novo petfiche chegando é isso aqui é especial olha a superfície quem vai entrar olha aí quem vai entrar na superfície olha isso lá no fundo entrando a minha água ali já tinha um foilzinho albiano é tem que mate blue amigo fala galera beleza eu tô aqui hoje tá o universo dos peixes isso mesmo mostrando novidades para vocês juntos que estão chegando uma variedade absurda de peixe é peixe que não acaba mais chegou muita coisa de novidade lógico a gente veio também aqui para conferir como é que vai ficar a montagem do novo aquário não é um arinho do Paulinho então a gente vai levar os palhacinhos alguma alguma opção do peixe que vai ser uma surpresa para você ainda de repente até o final do vídeo vou mostrar para você já para encontrar essa vontade beleza vamos fazer um bom passeio hoje mostrar para vocês vem comigo vamos lá mostrar para vocês hoje como é que tá aqui beleza chegamos aqui galera a gente já tá aqui mostrar as novidades aí também comigo aqui eu fiz um post pessoal me perguntou sobre esse peixe pediram até para eu fazer um vídeo falando do festar esse peixe de um mítico peixe cara que realmente muito tempo não vinha no Brasil e quando ele dá filhote ele realmente demora ainda abrir esse peixe ainda vai abrir muita coisa ele vai ficar vermelhão daqui a gente gosta vamos lá mostrar aquário por aquário todas as novidades que a gente tem aqui hoje beleza olha lá olha lá que coisa de farelo chegaram e é isso eita eita a grossura da bicha linda 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 é isso é isso é isso é é é E aí 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 E aí